...criminosa e terrorismo. O texto segue para a análise do ministro da Segurança Pública, Altshul Mancouto, e depois precisa ser aprovado pelo presidente Michel Temer. O senador eleito pelo Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, teve a conta do WhatsApp banida. A expulsão aconteceu há alguns dias e não está relacionada às denúncias que vieram à tona sobre a compra de pacote de mensagens em massa por empresas. A reportagem publicada no Jornal Zulê de São Paulo indica que empresas pagaram para o envio de pacotes dos paros de massa anti-PT para prejudicar a non-addade e beneficiar Jair Bolsonaro do PSN. O quanto o quê? O WhatsApp e o outro do alimento foi pelo comportamento de espã do filho de Jair Bolsonaro. Você viu que ela foi fechando aqui essa daqui, né, pra ele? ...de Eduardo Bolsonaro, que afirmava na rede social que está sendo perseguido e voltou atrás...